Hummm, morre um símbolo da pisadinha e do novo forró, o cantor New Boy, após um acidente de carro no interior do Ceará. Vários famosos e fãs lamentam a morte. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social notícias começando. Oi gente, o cantor de forró New Boy, de apenas 26 anos, morreu em um acidente de carro na rodovia CE-371, entre os municípios de Morada Nova e Jaguaretama, no interior do Ceará, neste domingo 26. Horas antes, ele havia feito uma apresentação na cidade de Milhã e participou de uma festa com amigos. Segundo informações da polícia, a vítima estava de carona em um veículo que capotou na via após o condutor perder o controle. O motorista e outros dois ocupantes do carro foram socorridos pela equipe do SAMU para a unidade hospitalar, mas o cantor não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Nivaldo Rodrigues de Lima era o nome de New Boy, natural na cidade de Quixadar, onde ele será velado e sepultado. Cantoros como Mara Pavanelli, Tati Guel, entre outros grandes nomes do forró, lamentaram a morte desse tão jovem ídolo que parte super cedo. Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado no bloco social. Tchau, tchau.